Vamos falar sobre como desintoxicar seus pulmões. Qual é a melhor maneira? Ok, estamos falando sobre desintoxicar a poluição, os produtos químicos do fumo. A propósito, já que você provavelmente já sabe disso, mas há 7,0 produtos químicos na fumaça do cigarro. 250 são prejudiciais e 69 são realmente cancerígenos. Quero dizer, há até um elemento radioativo no fumo. Você tem amônia, formaldeído, cianeto de hidrogênio e até cádmio, que é um metal pesado. E você tem o fumo passivo e depois o fumo passivo, certo? Mas também há o fumo de terceira mão, todas as partículas químicas que acabam em móveis, roupas, com as quais você entra em contato também. E, claro, o objetivo de vocês provavelmente assistirem a isso é reduzir o risco de câncer e coisas assim, mas há outro grande problema associado ao tabagismo, que é a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. 12 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm DPOC. Então, vou compartilhar algumas informações sobre como evitar isso e, se você tiver, o que fazer para melhorá-lo. Mas fumar não é o único problema aqui. Você tem poluição no ar. Você tem produtos químicos de limpeza. Você tem mofo e bolor em sua casa, você ainda tem algo chamado gás radônio que pode realmente afetar seus pulmões. E também, se combinarmos isso com infecções pré-existentes no pulmão, isso pode levar a alguns problemas importantes. E só para você saber, o câncer de pulmão nem sempre vem do fumo. Pode ser encaminhado, ou eles chamam de disseminação, de outros órgãos. E assim, se o seu pulmão tem inflamação, torna-se um alvo para o câncer porque o câncer tende a se espalhar em áreas de inflamação. Portanto, o ponto principal deste vídeo é sobre a inflamação no pulmão e como reduzi-la, porque sempre que você tem inflamação, você obtém tecido cicatricial, fibrose e chega a um ponto em que se torna irreversível. Portanto, quando uma toxina entra em contato com o tecido pulmonar, ela o irrita. Vai começar a criar inflamação. E então, com o tempo, se houver uma exposição crônica a essa toxina, você começa a desenvolver fibrose. Você também obtém ao mesmo tempo uma quantidade reduzida de seus próprios antioxidantes que existem para proteger o pulmão. Você tem essa situação de insulto ou dano de radical livre e uma redução do mecanismo de proteção dos antioxidantes do seu próprio corpo diminui. Mas o que muitas pessoas não percebem é que essas substâncias químicas que entram no pulmão são sistêmicas. Eles não param no pulmão. E muitos deles acabam no fígado. Portanto, o fígado está no centro do sistema de desintoxicação. Então, vai pegar os venenos que estão nos cigarros ou na poluição e vai desmantelá-los, espero. E faz isso por meio de uma série de interações enzimáticas chamadas enzimas de desintoxicação de fase 1, fase 2, fase 3. Mas chega a um ponto em que fica sobrecarregado, em que o fígado não consegue acompanhar isso, principalmente se for uma exposição crônica a esses produtos químicos, o fígado começa a desenvolver inflamação. Pode até desenvolver gordura da inflamação e, em seguida, leva ao tecido cicatricial. Assim como você encheu os pulmões com produtos químicos e poluição, pode acabar nas artérias e criar muitos problemas cardíacos. Mas acho que a nota principal aqui é a exposição crônica. Exposição crônica, não exposição aqui e ali que seu fígado pode facilmente lidar com isso, mas é apenas uma exposição crônica de rotina por um longo período de tempo. É aí que temos um problema. Vamos pular direto para o que fazer sobre isso. Existem alguns dados realmente interessantes sobre provavelmente um dos melhores remédios protetores para o pulmão e também para o fígado. E é muito diferente do que você vai encontrar quando fizer pesquisa sobre como desintoxicar seus pulmões, porque normalmente eles vão falar sobre ervas que ajudam a parar de tossir, podem diminuir o inchaço. Mas esta outra erva que vou mencionar é provavelmente a mais potente, não apenas pelo que pode fazer pelo seu pulmão, mas pelo que pode fazer pelo seu fígado. E essa erva é o cardo mariano. Cardo de leite é um dos melhores antídotos para envenenar. Portanto, se você se envenenar com uma picada de cobra, um cogumelo venenoso ou toxinas, ou estiver apenas tomando medicamentos, deve tomar cardo mariano para proteger o fígado. Bem, acontece que essa mesma proteção também ocorre em seus pulmões. Se você tem DPOC ou é fumante ou está tentando reparar seus pulmões, o cardo mariano é o que você deve começar a tomar porque o cardo mariano é um dos melhores anti-inflamatórios. É o melhor protetor contra toxinas e é um remédio muito bom se você tem DPOC e também qualquer tipo de problema hepático. Número 2, tocotrienóis. Este é um tipo de vitamina e que é 50 vezes mais forte do que a vitamina irregular chamada tocoferol. Portanto, os tocotrienóis tratam de se livrar dos danos dos radicais níveis. É um antioxidante muito poderoso. É um anti-inflamatório muito poderoso. E é especialmente bom para prevenir a fibrose. Então, aquele estágio em que você vai dar inflamação ao tecido cicatricial. Há muitos dados que falam sobre o tocotrienol ajudando a prevenir o tecido cicatricial nas artérias e depois no fígado, mas também nos pulmões. Portanto, os tocotrienóis são o remédio número 2, especialmente para reduzir a inflamação. E número 3, vitamina D. Você quer tomar isso provavelmente em 20, 0 eu uso, mas a vitamina D é um anti-inflamatório muito poderoso e é muito bom para DPOC, qualquer tipo de inflamação pulmonar, bem como qualquer doença autoimune. Agora, existem algumas ligações interessantes entre DPOC e autoimune. Você pode ter anticorpos contra seu próprio tecido pulmonar se tiver DPOC. Isso é algo que você teria que testar, mas quero trazê-lo à tona porque é um problema. Se você tem anticorpos que estão criando essa inflamação em seus pulmões, isso vai além de apenas estar exposto a toxinas. Este é o seu sistema imunológico que está identificando erroneamente seus pulmões como um patógeno. A vitamina D será muito importante neste remédio adicional. Portanto, se você tiver anticorpos contra o seu próprio tecido pulmonar, vou recomendar um produto de outra empresa a qual não sou afiliado, chamado Standard Process, e o produto é chamado Pneumotrofen BMG. D. Basta tomar um destes antes de dormir. Isso pode potencialmente atuar como uma isca, então estes anticorpos podem atacá-lo e não seus pulmões, dando aos seus pulmões a chance de curar e regenerar. Agora, já que estamos falando de boas ervas para prevenir a inflamação, acho que provavelmente seria apropriado aprender um pouco mais sobre esse cardo mariano. E para isso, você deve conferir este vídeo aqui. Então, vou assistir. E aí